Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje, olha só, são 7 dicas bem legal para você utilizar no seu Instagram, tá bom? São macetes aí que talvez você sabia ou talvez não sabia, mas se sabia, tudo bem, mas se não sabia, só vem agregar. Então fica comigo, vamos para o vídeo agora que eu vou mostrar para você então 7 dicas bem legais para o seu Instagram. Vamos lá então pessoal, vamos começar então com a primeira dica bem legal. Tem uma anotaçãozinha aqui para mim não me perder nas dicas aqui. Então olha só, como que você vai fazer quando tem aquele teu seguidor que você está seguindo ele, mas você talvez não queira excluir ele ali, não quer denunciar e tal, não está gostando de algumas postagens, não quer que ele te siga mais, então você quer restringir, né, quer que ele não, você não veja mais os posts dele, também não veja mais os seus, pronto, acabou, simples assim. Então como é que você vai fazer? Vamos lá, vamos abrir minha conta aqui, vamos lá nos meus seguidores, vamos pegar um exemplo de algum seguidor aqui, pessoa que estou seguindo, vamos pegar aqui essa aqui mesmo, então você vem na conta da pessoa que você está seguindo, o teu seguidor ali, você clica nos três risquinhos e aparece a opção ali de restringir, então você simplesmente vai clicar em restringir ele ali e beleza, tá resolvido o problema aí, você não precisou deixar de seguir ele ou denunciar ou qualquer coisa assim, já conseguiu resolver aí em restringir ele, está tudo resolvido, beleza? Vamos para a próxima dica. Bom pessoal, a próxima dica ela é bem legal, por quê? A próxima dica é assim, você faz vídeos ou faz algumas postagens, você trabalha muito com o seu Instagram, né, pode ser um influenciador digital, pode ser qualquer pessoa aí, agência e tudo mais, que trabalha muito focado com a rede social e às vezes pode ser que algum post ou mesmo num vídeo teu, numa live, alguma coisa, alguma pessoa faça ou fale alguma palavra obscena, uma palavra que dê ofensa, uma palavra que não seja legal para você. Então, você tem sim como bloquear certas palavras para que essas coisas não aconteçam e como que faz para isso você configurar então? Vamos lá. Então aqui no celular você vai lá em configurações, vem em configurações aqui pessoal e aí vem aqui em privacidade, em privacidade você vem em comentários e ali em comentários vocês vão ver logo lá embaixo o filtro manual, tá? E nesse filtro manual é ali que você vai poder colocar palavras, né? Já diz aqui, ó, bloqueador e comentário, ó, o novo comentário das pessoas que você bloquear não serão visíveis, tal, tal, beleza? Aqui é bloquear comentários, né? Então, zero comentários e aqui, ó, ocultar, tal, tal, filtro. Oculto e comentários que contém palavras ou fases específicas de suas publicações, stories ou vídeos ao vivo. Então, beleza, você vai colocar aqui palavras que você não quer, por exemplo, se alguma pessoa falar. Lembrando que qualquer palavra que você for colocar aqui tem que ser logo com vírgula. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, otário. Vou colocar algumas coisas aqui. Vírgula. Eu coloco, eu acho legal, eu acho que de repente é interessante você colocar também sem vírgula, porque pode ser que alguma pessoa, pode ser que escreva sem a vírgula, sem o acento, né? E por aí vai. Você vai colocando o que tu acha que é interessante aí e beleza depois que você fez isso daqui. É só voltar e já está funcionando, tá? É só voltar aqui, ó. Clica aqui e voltar. E se voltar depois, se você depois voltar lá para ver se está funcionando mesmo, olha só, privacidade, quero lembrar novamente de vocês, comentários e aqui embaixo, ó. Opa. Filtro manual. Olha só, já está ali, ó, as palavras que eu coloquei, beleza? Então tá. Vamos para a próxima dica. A outra dica, que é bem legal também, é uma dica sobre novas fontes, para você colocar ali nas suas escritas como foto. Por exemplo, vamos lá. Vou pegar aqui, vamos aqui no meu stories. Eu vou pegar uma foto aqui. Vamos pegar uma foto qualquer aqui. Essa foto aqui pode ser, né? Então, olha só, eu quero colocar aqui uma... Ó, você pode vir aqui e colocar, por exemplo, bom dia, né? Você vai colocar aqui um bom dia, por exemplo. Então, ficou aqui o bom dia. Você pode trabalhar ele. Opa. Pode trabalhar ele assim, aqui. Vamos colocar ele aqui, por exemplo. A gente pode fazer o quê aqui? Com esse bom dia. Pode trocar aqui, ó, né? Trocar a fonte dele. Opa. Podemos colocar aqui assim, para o lado, trocar aqui a escrita, moderna. Mas é assim, né, pessoal? É essas as opções que você tem, certo? Agora, vamos ver um outro tipo de fonte. Então, aí você vai vir aqui, ó, e vai digitar ali no teu navegador, no celular mesmo, igfontes.io. É esse aqui que vai abrir, tá? Vai abrir para você. Então, você vai colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, é... Bom dia. Vamos colocar isso mesmo. Então, você colocou aqui bom dia. Logo abaixo, pessoal, vai aparecer aqui várias opções de bom dia para você copiar e colocar lá. Entendeu? Vamos pegar, vamos pegar essa aqui, por exemplo. Aqui eu vou selecionar tudo. Então, eu vou copiar e aí eu vou lá no meu Instagram novamente e aqui, ó, e eu vou clicar e vou colar aqui, ó. Colar. Olha aí. Tá aqui já, então, podem ver. Já é uma outra bem legal. E lá tem várias opções de escrita e você pode escrever o que você quiser. Beleza? Legal? Gostou dessa dica? Então, vamos para a próxima. Bom, pessoal, a próxima dica é sobre layout. Então, eu acho que algumas pessoas, às vezes, nem usam, nem sabem. Talvez até que tenha essa questão de layout. Mas como que ele vai funcionar, o layout? Vamos lá, para me mostrar, então, a questão layout. Aqui, no meu, na minha conta aqui, ó, tem a anotaçãozinha aqui. Vamos colocar aqui um pouquinho para o lado. Olha só, eu vou colocar aqui, eu vou vir aqui em layout. Aqui, ó. E eu vou fazer o quê? Ó, vou fazer uma foto. Posso fazer vários tipos de foto. É, logo mais ele pede aqui o que tu quer. Eu posso fazer uma foto aqui, por exemplo, ó. Posso fazer uma foto minha também. Posso fazer uma foto minha e posso fazer, vou dar um exemplo aqui, né, do computador, por exemplo. São quatro fotos e depois você clica aqui e aí escreve o que você quiser e faz o que quiser aí com esse teu post aí que ficou em um formato layout, tá? E aí você pode depois, claro, usar as animações aqui, escrever, né, fazer qualquer coisa aqui, pessoal. Escrever alguma coisa aqui, né? Aí um teste aí, qualquer coisa. Você pode escrever qualquer coisa aqui. Pode ir lá também buscar, tem uma fonte diferente e fazer como achar melhor. Beleza? Vamos lá para a próxima dica, então. Ah, então. Pessoal, voltamos aqui, então, mais uma dica legal. Ou a dica agora é como que você vai fazer para trocar o fundo. Quando você vai postar alguma coisa, mas você quer trocar o fundo. Não tá entendendo? Vamos lá. Deixa eu mostrar no celular que é bem melhor. Então eu vou pegar aqui uma foto. Vamos pegar aqui, vamos voltar. Nós estávamos aqui no... Vamos para o normal. Nós estávamos aqui nas minhas bagunças aí, ó. Vamos aqui no... E aí o que acontece? Vamos fazer uma foto. Vamos pegar uma foto aqui, por exemplo, aqui, isso aqui. E aí vamos vir aqui, ó, naquela cobrinha ali, ó, minhoquinha, cobrinha. E tem todas as canetinhas aqui. Então vamos escolher a primeira, por exemplo, aqui, a primeira caneta. Essa aqui. E vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma cor. Vamos pegar a cor, por exemplo, azul. E aí você segura dois segundos na tela. Olha só, você segura na tela dois segundos e pronto. Já mudou a cor aqui que você quiser. E claro, se você quiser mudar outras cores também, o amarelo, segura e fica amarelo. Um laranja, por exemplo, mudou aqui também. Opa, não mudou. Vamos mudar aqui. Segura, apertado e muda. Então, é uma forma que você pode mudar aí. Essa forma de mudar esse fundo para você trabalhar. E depois você pode fazer o que quiser aqui. escrever, né, qualquer coisa aqui, ó. Ou adicionar agora uma imagem, uma brincadeira aí, fazer um gif, qualquer coisa. Isso é da tua criatividade depois. Beleza, pessoal? Tá. Vamos lá. Então vamos para a próxima dica. Então assim, pessoal, essa outra dica é a seguinte. É a mesma. Vamos dar uma continuação aqui do que nós tínhamos feito. Vamos fazer aqui uma foto. Vamos fazer uma foto aqui. E aqui, vamos lá nos lapisinhos novamente. Vamos pegar o primeiro também. E assim, você sabe que ali na paleta de cores, aqui, ó, quando você está escolhendo as cores aqui, tem esses tipos de cores definidas pela rede social, né? Mas a gente quer criar um novo tipo de cor. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui no lapisinho primeiro, lapisinho, cliquei. E a gente vai fazer o quê? Vamos fazer que a gente quer pintar aqui de um rosinha. Então a gente vai... Rosinha não. A gente vai clicar em cima aqui, por exemplo, dessa cor. E você vê que quando você clicou em cima da cor, abre toda uma paleta aqui com várias cores. Então a gente pode criar aqui uma cor, ó, por exemplo. Aqui, ó. A gente vai escurecendo. Foi para um marrom. Vai aqui, ó. Olha só. Preto com marrom, praticamente. E aí a gente clica aqui em cima e pronto. Clica em cima e fica aquela cor ali. Entendeu? Então a gente pode também, né? Vamos voltar aqui. Fazer, por exemplo, uma outra cor. Vamos segurar aqui no azul. E olha só. Vamos pegar o azul com um azul esverdeado. Olha só. Então segura em cima aqui e pronto. Mudou a cor. Beleza, pessoal? Então tá. Vamos agora para mais uma dica. É essa bem legal que agora vamos usar... Vou indicar um aplicativo bem bacana. Vamos lá. Então, pessoal. Estão gostando das dicas aqui? Se você está gostando, está ansioso já também, clica aqui no botãozinho abaixo. Já dá uma força para o canal também, tá? Se inscreve aqui no canal. Ative as notificações ali para que você seja sempre um dos primeiros a receber os vídeos que a gente faz toda semana. Toda semana eu lanço três vídeos por semana. E aí você acompanha todas as dicas sobre redes sociais, tecnologia e muito mais aí que vem. Sempre coisa bem bacana aí que pode agregar aí valor para você, tá? Não custa nada também. Clica aí no botãozinho vermelho, beleza? Então vamos lá. Vamos ver então aqui. Pessoal, é o seguinte. A dica é o aplicativo. Vamos lá então nos aplicativos. É um dos últimos aqui que eu coloquei, que é esse aqui, Spark Post. Eu abri ele aqui. E olha só. O Spark Post, você pode com ele criar várias coisas. Destaque para os teus stories ali, para o teu Instagram. Você pode criar post. Você pode criar post, por exemplo, como esse. Que você pode mudar tudo. Você pode clicar em personalizar e criar aqui, por exemplo, um exemplo. Quais são os seus três filmes mais preferidos e colocar nos stories para interagir com as pessoas. E aí você coloca escrito aqui. Então aqui você pode... Simplesmente você pode estar vendo que é fácil mudar. Então, cliquei aqui, por exemplo. Então eu já quero escrever alguma coisa ali. E clico em editar. Por exemplo, cite. Me diga seus três melhores filmes já vistos. Um exemplo, né pessoal. Então olha só. Coloquei aqui. Dá para você ajustar. Então aqui, ajusta. Coloca aqui. Aqui. Esse de baixo. Então você pode excluir também. Olha aí. E aqui pessoal, você coloca ali. Salva. Clicando aqui em cima em baixar. Então, na setinha ali. Se baixou, pode usar nos seus stories. Vamos para um próximo aqui. Deixa eu mostrar um outro. Vamos abrir de novo aqui. Acabei fechando sem querer. E olha só, está abrindo. Então aqui tem posts animados. Você pode escolher posts para capa de Facebook. Você pode criar posts para... Para divulgar o teu trabalho. Para divulgar o teu serviço. Para criar um stories. Para criar um post para o teu feed. Então assim, porque ele é todo editado. É editável. Desculpe. Você pode mudar ele. Por exemplo, aqui. Esse daqui é um vídeo. Então você pode personalizar ele aqui. Como você quiser. Personalizar é mudar as coisas que você deseja mudar dentro dele. Então olha só. Novo recurso e tal. Então olha só. Aqui tem adicionar. Cores. Animação. Então tem tudo dentro dele. Esse no caso, como é um vídeo. Ele já tem animações. Você pode colocar... Ah, criar umas artes aí. E olha só. Vamos ver. Vamos em modelos. Aqui você pode pegar efeitos e fotos prontas para adicionar nele e criar conforme você deseja. Então vamos voltar aqui em modelos. E olha só. Você pode pegar uma imagem também aqui. Vamos pegar aqui. Vamos achar uma aqui embaixo. Vamos pegar uma imagem. Vamos ver aqui. Esses que tem aqui o símbolozinho amarelinho aqui é os premium. Então esses ignore. Não adianta nem baixar. Porque esses aqui são pagos. Vamos dizer. Vamos dar um exemplo. Vamos adicionar aqui bem rapidinho a imagem. Vamos pegar aquela imagem mesmo lá da galeria. É essa. Adicionar. Mão livre. Que daí olha só. Você pode expandir ela aqui. Como você quiser. Pode fazer como você achar melhor. Pode substituir por uma outra foto. Então pessoal assim. É muito legal. Porque se o texto. Você pode escrever o que você quiser no texto. Ou seja. Vai da tua criatividade de postar depois. Então aqui é bem. Ele é bem. Aqui você pode escolher o direcionamento também. Tudo mais. Então é. Eu acabei não testando muito. Deu a perceber que deu. Acabei não testando muito esse aplicativo aqui. Mas olha só. Mas ela é bem legal. Bem legal e bem simples. Vale a pena. É só tu utilizar e começar a praticar ele aí. Que simplesinho para se mexer. Você pode ver. Ainda mais quando é editável. Tudo editado. Então é bem tranquilo mesmo. Né. Então pessoal. Ficou carregando aí. Mas o vídeo era isso mesmo. Queria passar essas sete dicas bem legais. Espero que você tenha gostado. E eu claro. Te aguardo no próximo vídeo. Tá. Sem enrolação. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.